Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, que Deus abençoe a você e toda a sua família, que honra ter você aí do outro lado acompanhando aqui a nossa programação. Quero fazer um convite para você, sente aqui nessa mesa conosco e participe desta conversa aqui para nós, realmente muito preciosa. Antes disso, antes de apresentar para você o convidado de hoje, vai compartilhando essa live, pega esse link, manda para as pessoas, para os grupos de WhatsApp, vai mandando, porque realmente vai ser uma conversa muito especial. Estamos aqui começando o nosso Santo Flow no oferecimento do Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro e também do aplicativo Halo, que é o aplicativo católico número um do mundo, mais de 400 milhões de downloads nesse aplicativo, que tem ajudado muita gente a rezar e a ter a sua rotina de oração e espiritualidade. Ele é bispo emérito aqui da nossa Diocese de Santo Amaro, franciscano e com certeza um dia você que é católico já escutou ou uma pregação, a voz dele na Santa Missa e tanto bem que ele fez pela evangelização através do seu episcopado, através do seu desejo profundo de evangelização e é com muita honra que o Santo Flow recebe hoje aqui Dom Fernando Figueiredo aqui no nosso Santo Flow. Sua benção, seja bem-vindo. Que Deus o abençoe, que Deus proteja você, sua família, sem dúvida, abramos o nosso coração a Deus. Amém. Meu nome, Fernando Antônio. Antônio Figueiredo. Por que que eu tô querendo frisar? Sim, sim. Por causa de, justamente de Santo Antônio. Isso. Você sabe que Santo Antônio foi batizado com o nome de Fernando. Olha só. E depois foi a Assis e lá recebeu de São Francisco de Assis o nome de Antônio. Nós o conhecemos, sobretudo na Itália, por Santo Antônio. Sim. Em Portugal, se você for lá, você vai ver, já deve ter ido. E eles chamam São Fernando. Porque eles querem frisar, justamente, essa origem de Santo Antônio. Olha que coisa. E eu, então, não posso deixar de lado. E você falando, deve soar a todos que, não só, que antes de me chamar, antes de se chamar Antônio, ele já se chamava Fernando. Fernando. Isso mesmo. Mas que maravilha. Olha, vai ser uma grande alegria a gente conversar aqui. Mas, uma curiosidade, ali se escreve, algumas vezes, para apresentar, por exemplo, Dom, Frei. Mas, na fala, não tem muita necessidade de falar Dom, Frei, Fernando, Antônio. O Frei é por conta que o senhor é franciscano. Mas, não precisa, a gente escreve, às vezes, ou coloca ali no final, OFM, não é isso, né? OFM, Ordem dos Frados Menores. Isso, Ordem dos Frados Menores. Mas, em falar, não precisa pronunciar Dom, Frei. Já o Dom, já se fala. Já diz tudo. Já diz tudo. Sem dúvida nenhuma. Ah, que maravilha. Portanto, você se referindo a meu dom, espero que assim seja, né? Sim. Também pode dizer Frei. Sim. Também corresponde àquilo que sou. Isso. Ser franciscano, para mim, não é algo ao lado de, é define a minha vida. Olha que coisa linda. Eu acho muito bonito, eu acho que quantos e quantos bispos franciscanos e salesianos e tantas outras congregações, mas o quanto aqueles que são eleitos como bispos e são de congregações, o quanto eles não tiram essa força, essa presença da vida religiosa, da vida de bispo, não é? Alguns até, eu vejo, né, com o solidéu e algumas vezes utilizando o hábito, né? O hábito, a cruz episcopal e o solidéu em alguns momentos específicos e tudo, né? Eu mesmo. Pois é, isso é tão bonito e isso acaba, como o senhor falou, como acabou de falar, não é uma questão de estar ligado, mas é a vida, não é? A vida religiosa, uma vez religioso, para sempre religioso e até como bispo também, né? Sem dúvida nenhuma. E creio que minha família é muito religiosa e a devoção, por exemplo, a Santo Antônio sempre foi, esteve presente e lembrou-me, quando ainda era criança, cinco anos, seis anos, eu ia ajudar minha avó lá na paróquia de Muzambinho, ela ia arrumar o altar de Santo Antônio. Eu estava lá jogando água, levantando, trazendo isto, as flores, e ela arrumando o altar. Altar de Santo Antônio. Terminado ali, o que ela fazia? Ela voltava, ela ia à casa, pegava algumas coisas, que o criança também ajudava a levar, íamos ao bairro mais simples da cidade de Muzambinho, e ela ia de casa em casa, levando remédio, levando roupa, levando alimento. E isto era algo, vamos dizer assim, marcante na vida de minha avó. Por isso, desde, e mais, aliás, eu nunca contei esse fato, talvez seja até um tanto inédito, ou outro fato, que o primeiro ano, meu primeiro ano de aniversário foi comemorado. Minha casa, tinha um terreno atrás, tinha um quintal bastante, bastante grande, eles organizaram mesas lá, dispuseram cadeiras, etc. E minha mãe convidou as suas amigas, as senhoras de Muzambinho, que vieram. E vieram para quê? Para rezar? Não. Para quê? Agora que eu quero ver, agora que a porca torce o rabo. Olha que será. Eles vieram para servir aqueles que estavam sentados para a festa. E quem eram eles? Eram os pobres da cidade. Olha só, essa foi a festa de... Foi o primeiro ano de meu aniversário. Uma festa para os pobres. Para os pobres, ou seja, dedicado aos pobres, sendo que as pessoas, de melhor condição, estavam lá para servi-los. Olha só que coisa... É uma atitude... A gente vê aí o grande amor e o carinho que minha avó, minha família tinha para com Santo Antônio. Para com os pobres, para com os simples. Eu acho que tudo isso marca profundamente a nossa vida. E marcou a minha vida. Então, quando eu tornei-me franciscano, não queria ser outra coisa mesmo. Já era franciscano antes de assim eu ser. Não, não era não, porque também fiquei um tempo até um pouco distante dos franciscanos. Mas, com 17 anos, lá fui eu entrar na ordem terceira franciscana. E aí, sim, comecei pouco a pouco a conhecer melhor o carisma franciscano, entusiasmei-me por ele, vivi e tive bons, bons e inspiradores freis, ou profetas, diríamos, que me indicaram esse caminho. Que maravilha. O senhor, então, vamos lá. O início da vida foi ali em Muzambinho, como que foi? Depois Curitiba. E, como o senhor assim fala, já nasce, já vive numa família extremamente católica. Exatamente. Minha família, minha mãe, eu até brincava com ela. Porque, quando eu chegava em casa, eu dizia, a senhora está fazendo as horas canônicas, mamãe. Ah, é? Não, não fazia as horas canônicas. Sim. É que ela rezava o terço, ela passava meia hora de manhã, meia hora à tarde, e à noite, outra meia hora, uma hora, que ela se recolhia para rezar. Rezava o terço, rezava as suas orações. Eu tenho um livrinho de orações dela. Não, quer dizer, uma pessoa orante, minha mãe. Embora não fosse como minha avó. No quê? Ela dormia mais, a minha mãe. Minha mãe ia dormir mais tarde e levantava mais tarde. Minha avó já ia para a igreja, que era vizinha, meia quadra de onde morávamos, para participar da missa das seis horas da manhã. Naquele tempo não havia missa à tarde. Então, ela ia às seis horas da manhã, ela já estava lá participando da celebração da santa minha avó. E a minha mãe, ela ia aos domingos. Dormia um pouco mais, mas rezava em casa. Rezava em casa. Rezava bastante em casa. Com que idade o senhor foi para Curitiba? Eu fui para Curitiba, saí de Muzambinho com nove anos de idade. Entrando ali na adolescência. Por isso eu não conheço tanto, tanto assim, Muzambinho. Porque eu saí criança, jovem, jovenzinho. E lá fui, a Curitiba, onde toda a minha vida. Estudante, entrei na Ordem Terceira Franciscana. Interessante que na Ordem Terceira Franciscana, vou lhe contar esse fato também. Eu lia muito Thomas Merton. Conhece Thomas Merton, místico, não é? Não, eu lia as obras clássicas brasileiras, quase todas. E um dia eu cheguei na Biblioteca Pública de Curitiba, o doutor Dallegrave, o senhor Dallegrave, que era secretário, e falei, uai, que coisa foi que aconteceu, Fernando? Você vinha aqui para pegar uma obra literária e agora você está procurando um místico? Eu falei, não, eu comecei a ler Thomas Merton. E me entusiasmei. E eu acho que o que eu quero ser é contemplativo. Quero ser monge. Ele falou, quer ser monge? Olha, os beneditinos acabaram de se instalar aqui em Curitiba. Os beneditinos franceses ficaram por um espaço de tempo. Depois até foram embora. E eu, por que você não vai lá? Eu falei, tá bom, eu vou conhecê-los, vou conhecê-los. Fui lá, fiquei uns dois dias, levantavam quatro, quatro e meia, não era de estranhar. Eu sempre levantei muito cedo. Depois ficava em silêncio, a missa, cantada, tudo solene, até às onze e trinta. Aí eu falei para o Frei lá, para o Dom, né? Falei, meu cara, eu sou desafinado, sou desafinado, não canto. E diz, ah, tem outros também que não cantam, que são desafinados. Mas, tá bom, na hora do almoço, leitura espiritual. Logo depois da leitura, aí sim, se falava, mais uma hora, uma hora e meia. Todo dia em profundo silêncio. Aí eu cheguei lá para o Sr. Delegrave e digo, olha, Sr. Delegrave, muito bonito. É uma vocação belíssima e admiro, mas não é a minha. Porque eu quero também uma vida apostólica. Sim, sim. E aí ele disse, você não vai para os franciscanos? Olha só. Falei, Francisco, eu não conheço tanto. Aí fui ao convento lá de Bom Jesus, em Curitiba. Aconteceu algo interessante. Cheguei lá, eu falei, Francisco, lá me deu um livrinho. Sempre jovem. Eu tinha 17 anos. 17 anos, ele disse, olha, 7 anos e meio. Leia esse livro em Se Gostar, volte para dia 17 de setembro. Às 7 horas. Falei, tá bom. Eu li, gostei. Sete horas, estava lá. Toquei a campainha do convento. Sete horas da manhã. Nada. Toquei outra vez. Nada. Daí, de repente, lá da igreja vem um freio. Pão, 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 pão. Chega perto da porta. Frei, eu queria falar com o Frei Francisco. Ele olhou bem para mim assim. Frei Francisco está viajando. Pegou a porta e pimba na meu nariz. Eu digo, nossa senhora, tem gente mal educada. Fora do convento, mas também dentro do convento. Ora, ele falou sete horas. Falei, ó, pode ser que seja sete horas da manhã. Mas pode ser também sete horas da noite. Eu vou voltar sete horas da noite. Espero não encontrar aquele, Frei. E às sete horas da noite eu voltei. E aí, sim. Frei Francisco me entrei numa sala e disse. Você gostou do livro? Gostei. Então, aqui está um hábito. Me pôs um hábito no braço. Aqui está uma vela. Segura. Segura aí. Agora você entra na fila. Ele é mais libergote. Mas o que é isto? Aí tinha uma senhora, tinha uma jovem e um noivo dela. Tá bom. Vocês vão entrar para a igreja. Vão receber o hábito. Vão ser admitidos para o noviciado da Ordem Terceira Franciscana. Eu nem sabia. Assim, eu entrei na fila. Quem estava na fila? Primeira, a senhora. Dona Helena, a mãe de Dom Paulo Evaristo Arnes. Olha! Quem era a outra jovem? Doutora... A... 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 A Zilda. A Zilda Arnes. A Zilda Arnes. A Zilda Arnes. Da pastoral. Da pastoral do menor. Da criança. Da criança. Da pastoral da criança. Da pastoral da criança. A doutora Zilda e o marido dela, Noima. E aí, eu entrei na Ordem Terceira, já conhecendo e muito a família do Dom Paulo. Que mais tarde foi ser meu professor em Petrópolis e depois o arcebispo de São Paulo. Olha que coisa! Até os 17 anos, vamos lá, chegou ali em Curitiba 9, 10, viveu ali a adolescência, foi crescendo. Continuou uma presença sempre de igreja ou na juventude afastou-se um pouco? Como é que foi? Aos domingos sempre fui à missa. Sim. Isso fazia parte da própria família. Era impossível deixar de ir à igreja, não é? Sim. Então, eu ia sempre, sempre à missa. Ora, não, depois dos 16 anos, 17 anos, o que aconteceu? Eu ia sim, mas todos os dias eu ia à igreja, que não era muito longe, umas três quadras onde nós morávamos, em Curitiba. E lá, então, tinha dois padres, um padre mais idoso, o padre Leonardo, e ele celebrava a missa às seis horas da manhã. E eu ia e servia de coroinha para ele, porque ele estava sempre sozinho. Então, eu estava com o padre Leonardo. E às seis e meia, então, entrava as crianças, etc., para outra celebração, que era com o padre Francisco. Por que eu ia tão cedo? Porque eu trabalhava. Comecei a trabalhar na Leão Júnior. Trabalhava lá na Leão Júnior. Leão Júnior, empresa de quê? Do Mate. Ah, do Mate? Do Mate. Mate Leão. Olha só. Então, eu trabalhava lá, na importação, exportação, lá, no Mate Leão, e ia para o trabalho. Então, eu levantava bem. Eu sempre levantei cedo, mas ia à missa, seis horas, ia para casa e ia ao trabalho. Olha só. Quando o senhor fala sempre levantou cedo, geralmente, em qual horário? Hoje, atualmente, o que continua a levantar é quatro, quatro e pouco. Nossa. E deita para dormir, que horas? Perto das dez, dez e meia. Olha só. Mas que coisa, hein? É, cedinho, não é? Agora, por necessidade, na época do convento, não precisava acordar tão cedo assim. Pelo contrário, esse era o horário do convento. Não teve jeito. Não, o convento era às dez horas e a gente tinha que apagar as luzes. Eu fui superior durante nove anos, lá em Petrópolis. E eu passava pelo corredor para ver se não tinha uma banderola acesa, porque tinha que apagar a luz às dez horas. E levantávamos quatro e meia, cinco horas, estávamos na igreja para fazer a leitura, a meditação e, às seis horas, a missa. Ah, tá. A meditação que o senhor fala, às cinco, seriam as laudes, o ofício das leituras? O mestre era o ofício de leituras. O ofício das leituras, depois as laudes. Olha só. Ainda hoje, nesse horário, o senhor... Não me pergunte, porque faz um bom tempo que eu lá não estou. E não vou falar isso ou aquilo de outros. Ah, é verdade. Eu fiquei curioso se até hoje seria, mas eu acredito que... Nesse caso, durante esse período da juventude, adolescência, existia alguma fagulha de se aproximar, de ser religioso ou até mesmo sacerdote? Quando, sim, eu li a vida de padre José de Anchieta, que fiquei entusiasmado. Falei, vou ser jesuíta. Vou, vou, quero ser padre. E fui. Esse entusiasmo, mas foi um entusiasmo fugaz. Sim. Passou. Mas aquela ideia sempre esteve presente. Quando, com 17 anos, eu li a Thomas Merton, signo de Jonas, foi o primeiro que eu li, e os sementes de meditação, etc. Então, aí eu falei, eu queria ser padre. Aí fui falar com a mamãe. Minha mãe é muito religiosa. Ela disse, muito bem, meu filho. No entanto, você vai trabalhar, vai acabar seus estudos, e aí, sim, você vai tomar uma decisão. Minha mãe era italiana, nasceu na Itália. E ela, quando dizia, não voltava atrás, não. Era aquilo, e a gente tinha de fazer o que ela realmente estava afirmando. E eu, então, falei, tá bom. Então, vou, continuei, vou fazer meus... Trabalhava na Leão Júnior, fiz meus estudos, fiz administração, fiz sociologia. Então, e quando eu completei 21 anos, ela chegou para mim e disse, 21 anos, filho, agora você decida. Falei, vou para o convento. Já estava decidido. É, aí eu fui para o convento. Olha só. Então, quer dizer, alimentando essa vocação, foram alguns anos. Eu vivia, depois, na Ordem Terceira Franciscana, com 17 anos e meio, eu entrei, não esqueça. Sim, sim, sim. E ali eu ajudava, vivia lá no convento. Sábado e domingo, saía da firma, lá da Leão Júnior, eles me levavam de automóvel de carro até o convento. E ali eu ficava. E à noite eu estudava, ia para a faculdade que era ao lado do convento. Olha só que coisa. Entrou realmente aos 21 anos, mas a partir dos 17 anos já tinha uma presença muito ativa. Muito ativa na vida religiosa franciscana. Na vida religiosa franciscana. E aí você sabe que quando eu fiquei frade, vou contar também uma coisa pitoresca. Já fui para o noviciado. O noviciado foi lá em Rodeio, Santa Catarina, depois vim fazer a filosofia onde? Em Curitiba, dois anos. E aí o Frei Tadeu, que era o superior da casa, designava os estudantes, eram uns 27 estudantes, na minha turma, para trabalhar aqui, trabalhar lá, limpar os toaletes, limpar o corredor, limpar o quarto desse padre, limpar o quarto daquele outro frade, e assim por diante. E ele falou, você vai limpar o quarto desse quarto. Me deu lá o número do quarto e o nome do frade. Falei, tá bom, não conhecia o frade. Quer dizer, não conhecia nenhum deles. Já cheguei lá, fui lá limpar o quarto. Quando eu vejo a fotografia do frade do quarto que eu estava limpando e que limpei durante dois anos, era daquele que me bateu na porta. Ai, Jesus! Me bateu a porta na minha cara. Já começou assim. Não, você vê, nunca ele me viu entrar no quarto dele, graças a Deus. Porque eu ia limpar o quarto, ele não estava, é evidente. E eu estava limpando o quarto daquele que me bateu a porta na cara. Dois anos. Foi o primeiro exercício de mortificação e de passar por cima de qualquer outro sentimento. Mas dois anos. Dois anos de filosofia que eu fiz lá. Depois fui para Petrópolis fazer a teologia. A filosofia foi limpando o quarto do frade que bateu. Mas que coisa. São os desígnios de nosso senhor que a gente... São os desígnios que a gente nunca sabe bem. Ele nos indica, ele nos conduz e faz com que a gente trabalhe dentro de nós mesmos. Para ver que a dimensão da vida é muito mais ampla do que aquilo que nós julgamos exteriormente. Esse frade, depois de um tempo, ficou sabendo que bateu a porta na... Não, o senhor nunca falou com ele. Eu nunca perguntei. Nunca perguntou. Nunca... Nunca falei com ele desse jeito. Não. Cumprimentava, etc. Porque eu era estudante, eles eram padres já de bons anos. Deixa passar. Ele olhava para mim. E olhava para ele. E pronto. E ninguém falava nada. Ninguém falava nada. Nem ele tocava no assunto e nem o senhor. Não sei se ele se lembra, porque também foi tão rápido isso, acho que ele nem conseguiu gravar bem a minha fisionomia. Ah, é verdade. Porque eu só perguntei para ele. Eu queria falar com o Frei Francisco. Ele abriu a porta e disse, ele está viajando. E... Mas isso aconteceu com o São Francisco um dia, não é? De bater em a porta... Não. Ele conta para o Frei Leão. Isso. A caminho do convento. Era frio, chovia, etc. Isso. E ele quis ir distraindo. Perfeita alegria. Perfeita alegria. E ele perguntava ao Frei Leão, o que é perfeita alegria? É conhecer isto? É conhecer aquilo? A siena? Não, não. Nada disso. Então, o que é alegria perfeita? Agora, chegarmos no convento, frio, fome. A noite, batermos a porta, vem um Frei, abre e nos pergunta, o que vocês desejam? E ele olhar bem para nós e nós dizemos, somos frados. Queremos entrar. E ele, que faz, olha bem para nós, bate a porta no nosso nariz. E aí você vai para o frio, talvez nevando, lá com fome, escreva lá, Frei Leão, isto é a alegria perfeita. É isso mesmo. Quer dizer, a alegria perfeita é colocar-se em Deus acima de todas essas circunstâncias, quaisquer que elas sejam, da vida. É verdade. Que coisa maravilhosa. Então, mais ou menos com que idade que o senhor se torna sacerdote ali no convento? Com 27 anos. 27 anos. E já estava na cidade de? Eu estava em Petrópolis, né? Sim. Eu me ordenei em Curitiba. Eu fui me ordenar em Curitiba, quem me ordenou em Curitiba foi Dom Pedro Fedalto. Sim. Dom Pedro Fedalto. Agora, lá em Petrópolis, eu tive como professor de teologia de patrística, eu tive como professor o Dom Paulo Evaristo. Frei Evaristo. Teve o nome Dom Paulo quando ficou bispo, mas era Frei Evaristo para nós. Ah, entendi. Então, foi ele. E eu fazia as fichazinhas dele. Ele pedia, uma vez ele me pedia para fazer, ele tinha costume de fazer um resumozinho em pequenas, letrinhas pequenas, que eram fichas. E ele, depois, queria arquivar. E ele, você vê como são as coisas, tudo vai sendo orientado. Me pediu para fazer, selecioná-las, essas fichas, guardá-las, para que ele pudesse com facilidade depois encontrar. Olha que coisa, né? Agora, o senhor chegou a estudar há algum tempo fora do Brasil ou não? Cheguei. Quando eu estava no metade do quarto ano de teologia, já padre, nós nos ordenávamos no final do terceiro ano. Ah, sim. Um privilégio que recebemos por causa das irmãs contemplativas. A missa não havia missa à noite, era só pela manhã. E, portanto, devíamos celebrar em todos os mosteiros pela manhã. E, para podermos atender a todos os mosteiros, conventos, etc., em Petrópolis, tínhamos autorização de sermos ordenados na metade, no final do terceiro ano de teologia. No final. E ficávamos um ano ainda estudando o quarto ano de teologia, já como padres. E, na metade do quarto ano, aí, sim, o Frei... Eu me lembro sempre, eu fui dividir-lhe, me chamou lá, passando, porque eu estava lá no corredor, e disse, ó, para que fosse lá, ele estava no corredor de si. Cheguei e me disse, olha, estou vindo do definitório, é o Conselho Superior da província, né, da província franciscana. E lá eles decidiram que você vai estudar na Europa, vai estudar teologia, vai estudar teologia dogmática. Eu estudei teologia dogmática e teologia patrística. Teologia dogmática porque o Frei Boaventura, não Boaventura, tinha ido para a Colômbia. Eu falei, mas, Frei, eu? Não, existem outros que foram seminaristas desde 12 anos, 13 anos, que estudaram, já estão se preparando e gostariam de fazer seus estudos na Europa e sonham com isto, vão me mandar a mim? Por que isto? Eu quero ir trabalhar com as pessoas simples, eu fazia isso. Eu ia num bairro simples lá de Petrópolis para ajudar. Falei, não, não, você foi designado, você tem três dias depois para ir para a sua casa, falar com os seus pais. Três dias? Três dias. Despedir-se, porque você vai ficar perto de cinco anos fora do Brasil. Naquele tempo não tinha essa coisa de ficar retornando como hoje. Todas as férias vêm aqui rapidinho. Nada disto, era ficar lá e acabou-se. Telefone no máximo. Telefone coisa nenhuma, era só a gente mandar um bilhetinho, cartinha, porque também os telefones não eram assim fáceis na época. Olha só. Veja bem, 1967. Cartinha, bilhetinha. Aí, em 68, eu estava na França, estudando o quê? Teologia dogmática e teologia patrística, as duas coisas. Então, assim, eu fui. E depois de ir lá, depois de fazer a licenciatura em Lyon, eu fui para Roma fazer o doutorado. E fui o primeiro doutor de teologia patrística lá no Instituto Agostiniano de Roma. O primeiro? O primeiro, porque aí abriram o Instituto lá, os agostinianos. E aí eles me mandam, disseram, não, já existe um, agora é um Instituto específico de teologia patrística. Então, me mandaram, pediram que fosse para lá. E lá fui. Então... Dois anos e meio em Roma, tendo ficado dois anos em Lyon, França. Então, foi praticamente, realmente, foram praticamente... Quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Para retornar ao Brasil. Para retornar ao Brasil. Por lá, como que foi a experiência? O senhor já sabia o idioma? Foi aprendendo por lá? Como é que foi a experiência? Aprendi, de certa maneira. Mas, como eu te disse, eu morava no convento, em Lyon. Mas, no final de semana, eu ia para um dos bairros, uma cidadezinha vizinha de Lyon, Chaponó, onde eu ajudava o pároco e atendia as pessoas que eram de origem portuguesa. Então, eu fazia o trabalho também junto a eles e junto à população mais humilde. Nunca na minha vida eu exerci meu sacerdócio sem estar junto ao povo. Mesmo depois, em Roma, eu fui para Guidônia, uma cidadezinha também vizinha de Roma, para ajudar os frades e lá eu ia para a população pobre, também atendendo a eles lá. Em Petrópolis, quando eu cheguei, por opção, porque eu fui depois superior, sabe onde eu fazia o meu trabalho pastoral sábado e domingo? Eu era professor. Então, segunda a sexta, inclusive, na sexta-feira, e uma parte, às vezes, do sábado, mas, geralmente, de segunda a sexta, em Petrópolis. Professor e mestre, isto é, superior dos estudantes. No sábado, Frei Antônio Mozart, também estudamos juntos em Lyon, em Roma, na França e em Roma, nós dois descíamos e íamos fazer o trabalho pastoral aonde? Na Baixada Fluminense. Olha só. Foi na Baixada Fluminense, em Piabetá, que eu fiz todo o meu trabalho pastoral durante todos os 13, 14 anos de minha vida em Petrópolis. Aquele gesto da avó do senhor, após preparar o altar de Santo Antônio, eu penso que marcou muito a vida do senhor e forjou esse desejo profundo de servir as pessoas mais simples. Então, eu ia à Baixada Fluminense, e é interessante, porque lá eu estava ajudando o Frei Acúrcio, um Frei franciscano, em Piabetá, e ele morreu do coração, de um momento para outro. Então, o bispo da diocese de Petrópolis, Dom Manuel Sintra, falou, Falei, olha Frei, nós temos o costume seguinte, temos a matriz e construímos sempre, numa das comunidades, desenvolvemos mais para posteriormente ir para a periferia, assumir aquela outra comunidade como paróquia e deixar a que foi desenvolvida, que cresceu, que já tem possibilidades, para a diocese. Porque eu dizia sempre, nós religiosos temos o respaldo da província, da comunidade, e por isso vamos cada vez mais para a periferia, sempre mais para a periferia. E deixamos a paróquia, a paróquia matriz, a diocese para o padre secular, que tem menos possibilidades. E eu falei para ele, falei para o Dom Manuel, Pois é, Dom Manuel, então vou ficar aqui na São Sebastião, que construímos, etc., ele foi lá inaugurar. E o senhor tem lá a matriz, ele disse, tá bom. Mas, ele disse, muito bem, porém, vamos ver isso mais de perto. Falei, o senhor pode ficar, não, o senhor vai ficar como o baroco lá em Piabetá, lá na Nossa Era Aparecida. E, ao mesmo tempo, construindo a outra, a São Sebastião. E assim foi. Olha só. Fiquei assim como o paro, de final de semana. Falei, mas o sol vem aqui no final de semana. Não, não tem problema. Aí colocou outro padre para ajudar? Não, tinha o Frei Antônio. O Frei Antônio Mouser e eu trabalhávamos lá. Sim. Por quanto tempo que realmente o senhor foi superior franciscano, que o senhor acabou de falar um pouco? Nove anos. Nove anos do superior como mestre dos clérigos. Mas, como professor, eu fui 13, 14 anos. Ah, tá. Mas, como superior, foi lá em Petrópolis também? Petrópolis. Em Petrópolis. Era dos estudantes, mestre dos clérigos. Eram poucos, 90, 100 clérigos naquela época. Para as pessoas que estão acompanhando, o que é que, quando fala assim, estudar a teologia dogmática, a gente já compreende um pouco mais, né? A patrística, quando se fala, se resume basicamente em quê? Para que todo mundo possa entender, não é? A patrística é o pensamento e, ao mesmo tempo, a vida da igreja transmitida logo após o evangelho, logo após os escritos inspirados. Então, toda a literatura que nós temos a seguir, a partir do primeiro século e que se estende até o sétimo ou oitavo século. Até o sétimo e o oitavo. É. Sétimo século para o Oriente, oitavo para o Ocidente e oitavo para o Oriente. Que é Santo Isidoro e São João Damasceno. São esses dois grandes padres. Sim. Então, passa por ali e tantos outros, né? Agora, durante todos esses outros, todos esses outros grandes escritores, autores... Irineu e tantos outros. Nós temos os padres apostólicos, nós temos os apologetas, nós temos aí... Entre os apologetas surge, de alguma maneira, também, o Santerineu, que é apologeta, mas embora seja o primeiro grande teólogo doutor da igreja, foi Santerineu. Final do segundo século. Olha só. Nessa leva... Alguns desses eram papas, não? Foram papas, não? Nós temos, não. Mas nós temos outros grandes aí. Nós temos o que você conhece muito bem. Acho que o seu grande amigo. Santo Agostinho. Ah, sim, sim. Santo Agostinho, São Jerônimo. Todos esses. Santo Atanásio, os Capadócios. Toda a nossa, toda a literatura, a grande literatura. Que riquíssima, nossa, eu amo isso. Eu até trouxe, tem aí o meu livro, eu escrevi isso. Ah, é? Eu escrevi isso sobre... Você pode mostrar aqui, não pode? Pode. Vai sair agora, nas vozes, o terceiro volume, o terceiro, não, o terceiro livro da época privilegiada, vamos dizer assim, da literatura cristã, que é o quarto e quinto século. Onde nós temos aí, sim, Santo Agostinho. Santo Agostinho. Temos os maiores escritores do Oriente, que são Basílio, Gregório de Nissa, Gregório de Anzeno, São João de Amaceno. Ah, nós temos vários aqui, né? Então vamos lá, vamos apresentar aqui esse, se chama O Amanhecer da Igreja, esse aqui vai falar sobre o quê? Fala pelos primeiros séculos. Os primeiros séculos. Os primeiros séculos da vida da igreja. E aqui você tem, que são os padres apostólicos, aqueles que tiveram alguma relação com os apóstolos, depois nós temos os apologetas, que eu estava acabando de falar, temos, e aí penetra, onde se propagou e esteve mais presente o cristianismo foi aonde? Logo após, temos Terra Santa, ou seja, o Oriente, foi para Antioquia, foi para a Ásia Menor, Ásia Menor é onde hoje é a Turquia, mais ou menos. Mas, para o outro lado, ela penetrou profundamente na África. Que é esse daqui. É. O Alvorecer da Igreja na África. Exatamente. Olha só. Que é Alexandria e Cartago, são as duas grandes cidades, são no norte da África, né? Olha, que maravilha isso. Eu não conhecia. Nossa, mas isso aqui é uma riqueza que a gente não consegue. E esse daqui foi publicado em espanhol. Não, eles publicaram todos eles em espanhol. Eu trouxe esse terceiro porque eu estou sobre esse terceiro, que eu estou escrevendo, ou menos refiz, todo o trabalho, vai ser editado pelas vozes. Ah, entendi. O terceiro volume que compreende, portanto, a época áurea do cristianismo, da literatura patrística. Então, esse daqui que está sendo preparado, que aqui nas minhas mãos está em espanhol, fala sobre essa época áurea, não é? Como a gente fala. São Leal Magno, Santo Agostinho, Santo Ambrósio. Santo Ambrósio. Ah, que maravilha. Exatamente. São Jerônimo. São Jerônimo. Nossa, eu estou impressionado. E quero conhecer assim que sair também esse daqui. Muito bom. Agora, eu queria só dar um recadinho aqui. Vamos trazer uma presença que vai nos ajudar aqui. Não sei por que nós escolhemos, esse presentinho que fica para os convidados, é uma escolha meio que é nosso senhor que vai indo, não é? Mas é só uma lembrancinha para quando o senhor colocar lá no escritório, na sala de oração, lembrar aqui do Santo Flow. E quero lembrar também a você do Artesanato Costa, nosso parceiro aqui, que você conhece muito bem. Nossa Senhora. Muito bem, não é? Amor, a TV aqui está presta, tá? É só lembrando aqui. E daí, você pode ir lá no Instagram ou no site, fica à vontade. E nós escolhemos essa imagem aí. Não sei se o senhor já tem dessa, mas vai levar lá, que é sempre um exemplo e um espelho para nós. E o senhor vai levar de presente hoje aqui, lá para esse São José, velhíssimo. Eu agradeço muito. O Artesanato Costa. O Artesanato tem belíssimas imagens, não é? Sim, sim. Sem dúvida. Essa de São José, por exemplo, é muito bonita. É aqui da Diocese? Sim, da Diocese. É aqui da Diocese, o Artesanato Costa. Não. É, tem o Artesanato Costa aqui. Sim, sim, sim. Um grande abraço aí à Áurea, toda a equipe do Artesanato Costa, e que hoje aí vai levar lá para a sala ou para a sala de oração. Fique à vontade. Uma outra coisa que eu queria falar rapidamente para você é a oportunidade que nós temos de baixar o aplicativo Hello. Vai lá. É o número um católico do mundo. Tem a oportunidade de você criar a sua rotina de oração, a Sagrada Escritura inteira no aplicativo para buscar por palavras, se você assim quiser. Tem também a Lecto Divina, eles vão te ajudar a fazer lá no aplicativo Exame de Consciência. Baixa aí. Está aqui o link na descrição. São mais de 400 milhões de pessoas que já baixaram esse aplicativo no mundo inteiro. Você vai baixar e vai me dizer também depois o que é que você achou aí desse aplicativo. Eu penso que... Pode falar. Eu gostaria de ver, nós começamos a falar, interrompemos um pouco, mas sobre Santirineu. Santirineu foi um grande escritor. Não só porque estava lá em Lyon, onde eu morei, mas a gente estudava e refletia. Falta muito sobre os seus estudos, suas intervenções, mas há algo muito importante. No segundo século, houve uma discussão entre a Igreja da Ásia Menor e Roma. A Ásia Menor, sobre uma questão em si até secundária, vamos dizer assim, que era a data da Páscoa. Quando se celebrava a Páscoa? No Oriente, lá, ele celebrava a Páscoa no dia 14 de Nizã, ou seja, na Sexta-feira Santa. E quando em Roma se celebrava a Páscoa, como nós celebramos hoje, três dias após a Sexta-feira Santa. Ora, lá em Roma, o Papa Vitor estranhou, porque em Roma havia a comunidade também asiática e a comunidade romana. E quando uns estavam celebrando a ressurreição de Jesus, que eram os asiáticos, e os de Roma, os latinos, estavam celebrando a paixão de Nosso Senhor. Então, ele chamou o bispo da Ásia Menor, numa conversa, para ver se eles não podiam ter a mesma data. E o bispo da Ásia Menor, de Esmirna, que era o bispo de Esmirna, chegou e disse, olha, muito bem, mas eu vou consultar os demais bispos da Ásia Menor, para ver se é ou não possível termos, mudarmos a data. E ele foi e escreveu depois, dizendo que era impossível, porque eles estavam segundo uma tradição que tinham recebido do apóstolo São João. E, por isso, aquilo estava arraigado, profundamente presente, como costume, na Ásia Menor. E o Papa Vitor, que era um pouco autoritário, ameaçou excomungar toda a Ásia Menor. Por conta da data. Não, por causa dessa... Sim, sim, sim. Então, o que aconteceu? Santerineu escreveu ao Papa, dizendo, algo que ficou e que marcou profundamente a vida da igreja, ele escreve e diz, a diversidade de costumes, de ritos e até de formulações doutrinárias, em lugar de prejudicar ou diminuir, confirma e solidifica a unidade. Olha que coisa. Portanto, a diversidade faz parte integrante da unidade. Solidifica a unidade. Solidifica a unidade. E o Papa compreendeu. Tanto é que viveram depois tranquilos, com datas diferentes para festejar a Páscoa do Senhor. Olha só que coisa. Isso é lindo. Isso é belíssimo. Eu acho que o que realmente estava muito presente na igreja nos primeiros séculos era justamente essa questão da unidade. Se olharmos para São Inácio de Antioquia, ele quando fala do bispo, o bispo é o sinal de unidade na caridade. Ele define assim o que é ser bispo. Sinal, presença de unidade na caridade. Santo Inácio de Antioquia. Portanto, a unidade é uma realidade forte, vigorosa. E a unidade compreende, sem dúvida nenhuma, a diversidade. Será que em nossos dias nós sabemos conviver com a diversidade e ver na diversidade uma riqueza para confirmar a nossa comunhão e a nossa unidade? É, essa pergunta eu já estava aqui na língua para fazer, porque o tempo que nós vivemos são tempos difíceis em relação à unidade. Não é a mesma coisa que uniformidade. E nós confundimos às vezes unidade com uniformidade, ser todo mundo da mesma forma. Isso. Igual. E não é assim. E não é. É pelo contrário. E é graças ao diverso que eu sou cada vez mais eu, eu mesmo, na minha identidade. Sim. Graças a você que é diferente de mim. É isso. É isso mesmo. Quanto mais nós aprofundamos isso, mais eu cresço na minha vida. Por isso a diferença também que Santo Agostinho faz sobre livre-arbítrio e liberdade. Sim. Não é a mesma coisa. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é escolher uma coisa ou outra. Eu escolho pegar esse livro e não este. É livre-arbítrio. Eu posso escolher este ou aquele. Escolher uma coisa ou outra. E a liberdade? A liberdade é eu escolhi esse livro. Mas não é bem esse livro que eu queria. Ou esse livro não me traz tranquilidade e serenidade. E eu, então, apesar disto, eu sou capaz de ser mais eu graças a este livro que não me foi muito agradável. É isso mesmo. Sou capaz de crescer em mim mesmo. Portanto, a liberdade é crescer sempre, cada vez mais, na sua vida, nos horizontes insondáveis de Deus. Isso é a liberdade. E nós não sabemos crescer cada vez mais nos horizontes insondáveis de Deus. Que lindo. Ser mais, mais de nós mesmos. Segundo Deus, ser mais, mais de nós mesmos. Ora, isso devia estar muito presente para todas as pessoas. Você é mais, você é cada vez mais, você realmente se realiza e se realiza profundamente, quanto mais você se abre para compreender e viver o outro. Olha só. Dom, o que o senhor estava fazendo, vivendo, no tempo em que chegou a notícia que o senhor ia ser nomeado bispo? O que eu estava fazendo? Eu cheguei em Petrópolis e nós tínhamos lá um armário onde tinha as correspondências. Eu olhei lá, tinha uma correspondência, eu peguei a anunciatura, o que eles vão querer de mim. Pensei, abri... Antes do senhor continuar, ao ver o envelope, ao perceber que tinha ali o envelope da anunciatura, alguma coisa dentro do coração disse, será que não passou? Não, porque eu tinha ficado pároco lá de Piabetá, só no final de semana, pensei que fosse alguma coisa já, estivesse contestando. Ah, contestando porque estava pároco no final de semana. Sei lá, qualquer coisa que fosse, lá dessa realidade, lá de Minha, da Pastoral, etc. Então, eu abri, quando eu vi que tinha sido nomeado como bispo, que podia dar em três dias uma resposta, ah, não tive dúvidas. Fui à capela, rezei e escrevi dizendo não. Olha... Não quis. Escrevi não. E apontei as razões pelas quais eu não desejava. Sou frade, minha vida comunitária é importantíssima, define a minha pessoa. Eu amo ser professor, e ser professor também é algo que pertence à minha pessoa, como pessoa humana. Enfim, apresentei minhas razões e não aceitei. Aí, tá bom, aí há um certo tempo, vem a segunda. Segunda? E vem a terceira. E aí, quando eu falei, aí o Núcio, só que nessas outras, o Núcio falava, telefonava-me. A primeira vez foi a carta. Foi a carta, depois ele telefonou. Na segunda, eu também neguei. Na terceira, ele disse, olha, todas essas razões, o Papa diz que são razões, não para não ser bispo, mas para ser bispo. E, portanto, ele disse, para você ser bispo. Aí, falei, se o Papa diz isso, então, excelência, falei para o Núcio apostólico, a partir desse momento, eu aceito e vou para Teófilo Ottoni, fui ser bispo auxiliar do Dom Quirino Schmidt, lá em Teófilo Ottoni, mas, a partir desse momento, nunca mais me perguntem para onde eu vou ou para onde me transferiram. Transfiram-me e mandem a carta. Porque eu sou frade, sou religioso. E, portanto, não quero fazer a minha vontade. E o que aconteceu? Quando estava em Teófilo Ottoni, um dia eu recebo uma carta também, agora é carta, por debaixo da porta, eu abri e estava, que eu era o primeiro bispo da diocese recém-criada de Santo Amaro. Falei, onde que fica Santo Amaro? Perguntei. Você não sabia? Não sabia. O Fri Antônio Moser estava, exatamente, estava lá dando aula, lá no instituto que eu criei, na Teófilo Ottoni. E eu falei, Fri Antônio, olha, onde que fica Santo Amaro? Ele disse, também não sei. Vamos olhar no mapa. Aí olhamos o mapa e tinha Santo Amaro, o bairro, o bairro Santo Amaro. Falei, só pode ser aqui. Olha, Fri, é aquele lado que nós sempre dizíamos, o que existe para o lado de lá? É onde eu vou ser bispo. Sabe por que isso? Porque quando eu vinha a São Paulo, antigamente o aeroporto único era o Congonhas. A gente vinha para pegar o avião para Congonhas, para ir, eu era, às vezes, representava a província aqui, lá e acolá. E eu vinha com o Fri Antônio, muitas vezes, e sempre brincava com ele. A gente vira aqui para entrar no Congonhas, mas o que será que existe para lá? E eu fiquei bispo para lá. Fiquei bispo do que está para lá. Sim, sim. Ah, então a diocese é criada e o senhor vem como o primeiro bispo de Santo Amaro. Como o primeiro bispo de Santo Amaro. Olha, até hoje é uma diocese com alguns, ou melhor, muitos desafios. Porque se fala de uma população de paróquias, de uma população até periférica, pode-se falar, de periferia e de um trabalho profundo de proximidade com o povo. Hoje se fala um pouco sobre isso, mas quando o senhor chegou, como que era a realidade aqui de Santo Amaro? Nós tínhamos 34 paróquias, 25 sacerdotes. E eu falei, não. 34 paróquias, 25 sacerdotes? 25 sacerdotes de diocesanos, tinham religiosos. Não eram religiosos nem outras paróquias. Então, eu falei, olha, como que nós vamos evangelizar? Esses vazios, eram vazios, vazios. Só 34 paróquias? Passava bairros e bairros e a gente via uma igreja aqui, outra igreja lá, distante. Não. Eu que tinha trabalhado, como o franciscano, já acabei de falar, nós criávamos uma paróquia. E íamos para as comunidades, desenvolvíamos uma delas, para se tornar a futura paróquia. E assim nós fomos evangelizando, e os franciscanos evangelizaram a Baixada Fluminense, assim. Indo de um lugar e crescendo e levando outras, criando outras paróquias e assim por diante. Eu falei, não, eu vou começar também a fazer o mesmo trabalho em Santo Amaro. Foi o que eu fiz. Quando eu deixei a diocese, nós tínhamos 113 paróquias. E tínhamos, e eu cheguei a ordenar, 208 padres. Em quantos anos? Nesse período de 25 anos. 25 anos. Nossa, muita coisa, hein? Uns 200 padres, amor. Nossa, mas que trabalho, hein? Que trabalho. Então, tudo isso foi trabalho, mas sempre tendo em diante de si, o quê? Evangelizar. Tornar a igreja presente. Tornar a igreja presente em todos os... Então, quando eu vi surgir um, por exemplo, lá onde tem São Carlos Borromeu, como chama aquele bairro? Foi, em todo caso, lá. Cocaia, lá na Cocaia. Lá na Cocaia. Eu cheguei, o padre me levou para mostrar lá, disse, olha, Dom Fernando, vem aqui ver. Invadiram toda essa região. Então, 300, estavam buraquinhos, buracos aqui e lá. Vão ser umas 300 famílias que vão se instalar aqui. Invasão. Eu falei, padre, não vamos ver a igreja num lugar de invasão. Não vamos ser agora também assim. Mas veja contigo esse terreno, se existe algum terreno ou outro, para que tenhamos uma paróquia. Para que, quando nascer esse bairro, que vai ser um bairro, que vai ser enorme, nós já tenhamos uma igreja para recebê-los. E aí compramos lá, hoje é São Carlos Borromeu, uma paróquia bastante grande que atende toda aquela população. Então, surgia outro bairro. Lá eu ia, primeira coisa. Às vezes até de sair, alguém me levou de helicóptero para ver os vazios da diocese. Porque eu queria que todas as partes nós tivéssemos paróquias, isto é, presença de igreja. Uai, que coisa linda, não é? É uma atitude profundamente missionária franciscana, não é? Porque nós que viemos do Nordeste, nós tivemos a graça de sermos também na região ali onde a gente morava, Ceará, Pernambuco, Piauí, no Maranhão, de uma forte evangelização por conta dos franciscanos, não é? Nós tivemos ali, por exemplo, o Frei Damião, que... Eu conheci o Frei Damião, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Ele esteve doendo e até veio aqui, lá no bairro, perto de onde eu morava, e a grande Julieta, ele ficou hospedado na casa de um... tinha uma rádio nordestina, rádio nordestina. Ele ficou hospedado lá. E esse senhor foi lá, fala comigo, nós éramos... Eu era praticamente vizinho. Ele disse, oh, está aí o Frei Damião, que gostaria de falar, de conhecê-lo. Eu falei, ah, está onde? Está lá na minha casa. Falei, ah, então vou com o senhor. Saí e fui lá para a casa dele. E lá, então, encontrei-me com o Frei Damião. Olha, já estava doentinho, não é? Estava doente, estava um pouco doente. Ah, não, ali nós temos tantos, não é, filha? Frei Damião e tantos. Então, essa característica de evangelização, muito forte também para o lado do Nordeste, dos franciscanos, mas eu não sabia dessa atitude tão aguerrida de evangelização aqui em Santo Amaro que o senhor abriu portas aqui e fez tanta... Essa do helicóptero de olhar os vazios, é muito, não é? É muito assim, muito de uma visão de, peraí, onde é que não tem igreja aqui? Vamos trabalhar, vamos construir. E como que se fazia? Porque construção é caro. Sabe como fazia? Ah. Foi Antônio Mozeriel, muito amigo. Sim. E nós tínhamos um amigo na Alemanha. Sim. Esse amigo, Arnold, era de Berach, uma pequena cidade lá na Alemanha. Minha província de origem alemã. Por isso, quando eu estudei na Europa, eu ia passar as férias no convento franciscano na Alemanha. Ah. Na Alemanha. Por isso que eu fiquei conhecendo também. E esse senhor, ele tinha, ele recolhia roupas usadas, que na Alemanha, para nós, roupa de perna, não foi nada. Era só super ótima. E fazia fardos, e depois enviava containers, containers. No navio. No navio, chegava, e nós depois fazíamos aqui o quê? Bazar. Bazar. Bazar de brechó, etc. E com esse dinheiro, nós íamos construindo. Eu dava, por exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina, o próprio padre, que era o padre Amaro na época, eu dei lá um desses containers para ele, e ele fez a sua coisa. E começou a construção da igreja. Hoje é uma belíssima igreja que está lá. Porque depois, começando, iniciando, iniciando, depois a própria comunidade reage e leva avante. E leva avante. Eu quero aproveitar aqui e falar para você das camisetas sabatinhas. Estou aqui com essa bonita camiseta, com o cordeiro, e tantas outras estampas que você pode encontrar no site ou no Instagram das camisetas sabatinhas. E uma coisa importante, camisetas personalizadas para festas de padroeiro, crisma, primeira eucaristia. Procura as camisetas sabatinhas, que eles vão fazer com muita maestria. Diz, olha, eu quero tantas camisetas nesse tema. Eles já são católicos, então eles entendem. Isso facilita muito. Outra coisa que eu quero trazer aqui, se você tem o desejo de aprender mais sobre a Sagrada Escritura, eu quero indicar para você uma plataforma chamada Bíblia Play, do professor doutor João Cláudio Rufino. Ele que é um professor católico, que tem doutorado em Sagrada Escritura. E abriu essa plataforma com mais de 700 aulas gravadas sobre a Sagrada Escritura. Então, o link está aqui na descrição desse vídeo. Você pode, agora, clicar e participar dessa plataforma Bíblia Play. Vale muito a pena. Uma outra coisa é você considerar uma peregrinação como a obra de Maria. Estou indo agora, em Assis, agora em maio, para o Pentecostes Internacional. Vai ser um momento muito especial. Estarei lá com o Padre Cristinal do Mozote, Madre Kelly Patrícia, o Frei Gilson. Estaremos indo agora, em maio, para o Pentecostes, em Assis. E também, em outubro, tem o Congresso Internacional Mariano, em Fátima. Todo mundo está convidado aí. Tem aí uma oportunidade de você pagar umas parcelas bem interessantes. E você também aí está preparado para esta viagem, esta peregrinação com a obra de Maria. O contato está aqui. Fique à vontade. Dom Fernando Antônio Figueiredo. Agora, só uma curiosidade, antes de entrar no assunto. Porque o senhor falou que estava em 1960 e pouco, na Itália e tudo. Se falava muito... 67. 67. Padre Pio morre em 69. 68. 68. Ele morreu... Não, eu creio que morreu em 64, não foi? Ah, não lembro. Não me recordo disso. Mas a pergunta era essa. Quando o senhor estava por lá, se falava da fama do Padre Pio? Ah, sim. Sem dúvida nenhuma. O senhor como franciscano, imagina? Sem dúvida nenhuma. Eu estive até lá para onde ele residia, com o Frei Antônio Moza, visitando. Mas ele já tinha falecido. Se não me engano, ele faleceu em 64, por aí. Isso, isso mesmo. Mas se falava muito da fama. Se falava muito, sem dúvida. Não, e depois, esse aspecto, essa dimensão, vamos dizer, carismática dele, né? Eu creio que um homem de oração, embora tivesse um gênio um pouco forte. 68, verdade, 68. Faleceu em 68. 68? Então, quando eu cheguei lá. Pois é, quando eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá. Embora tivesse um gênio muito forte. Mas eu estive primeiro na França. Por isso, quando eu cheguei na Itália. Ah, verdade. Eu só cheguei na Itália em 69, 70. Isso, isso mesmo. Porque eu fui primeiro, dois anos eu fiquei na França. Ele estava, então, faleceu nessa época. Ah, verdade. Por isso, eu não estava lá quando ele faleceu. Isso mesmo. Agora, aqui em Santo Amaro, eu vou dizer o que eu escutava, né, amor? Ele vai, o bispo vai ou me corrigir ou só confirmar, não é? Eu morava no Nordeste. E as pessoas, olha, vai lá. Assiste a missa lá às seis da manhã com o bispo do Padre Marcelo e o Padre Marcelo. Então, na minha cabeça, o Dom Fernando, ali, lá, quando o pessoal falava, né, chegava esse título. Olha, é o bispo do Padre Marcelo, o bispo do Padre Marcelo, aquela coisa toda, né? E essa movimentação ali dos anos 90, eu acho, 94, é por aí, 94 para 97, por ali, aquela coisa toda, a movimentação carismática, a explosão a partir daquele CD branquinho que o Brasil inteiro escutou e tantos outros. Como que o senhor, como bispo, naquela época, acolheu toda essa movimentação inicialmente? Como que acolheu inicialmente? E como que foi trilhando e percebendo caminhos para poder administrar uma coisa que nunca se tinha visto no Brasil e que era supernova e se o senhor já conhecia a movimentação carismática no mundo? Como que isso chegou até o bispo, naquela época, em Santo Amado? Interessante, porque muitos pensam, e mesmo na CNBB, muitas vezes, até fui escolhido uma ocasião para orientar a frente dos carismáticos. Eu digo, senhor, vocês estão me querendo escolher, mas eu não sou da renovação carismática. Nunca fui da renovação carismática propriamente. Sim, sim, sim. Porque eu sempre fui bispo no sentido de que tenho o coração aberto para todos. E aquilo que é de Deus vai adiante. O que não é de Deus morre. Por isso eu não me preocupo. Então, eu estava sempre aberto e como a Diocese de Santo Amaro cresceu e cresceram também na Diocese diversos outros movimentos. Porque sempre eu tive esse sentido presente em mim. Se é de Deus, a coisa vai adiante. E nós, então, vamos descobrindo e vamos vendo o que é ou o que não é, mas sempre nos deslumbrando com as possibilidades apresentadas pelo Senhor, através de pessoas outras, através de movimentos. Eu, por exemplo, nunca você me viu fazer aqueles gestos da renovação. Nunca fui. Porque eu falo, eu faço exatamente aquilo que está presente no meu coração e não vejo sentido nenhum em ficar abanando, por exemplo, os braços. Não faço. Só porque os outros fazem, seria totalmente errado da minha parte. Se aquilo não brota lá do fundo do meu coração, do que eu realmente percebo. Agora, bater palmas, eu bati a palmas na Baixada Fluminense, eu bati a palmas em toda parte. Então, isso não há problema. Isso daqui fazia parte da minha expressão também religiosa. Então, saber acolher, acho que é a coisa mais importante da nossa vida. E acolher significa ter o coração aberto para todos. E coração aberto para todos, sempre presente. O que não é realmente de Deus, não é. Ele mesmo vai mostrar em nós. Então, teremos de atuar, de agir de modo correspondente. Foi assim que o senhor trilhou o caminho para o acolhimento de tudo aquilo que acontecia. Portanto, a acolhida faz parte da nossa vida. Acolher o que? Porque o desconhecido, aquilo que não sabemos e aquilo que até não imaginávamos. Ora, isto é que vai nos enriquecendo cada vez mais e fazendo com que nós cresçamos em nós mesmos, naquilo que somos em Deus. É isso que é importante. O que somos em Deus eu não sei, a não ser no dia seguinte e depois ainda outros horizontes e vamos descobrindo e sempre com novidades e algo que ele mesmo aponta e que nos surpreende a nós mesmos. Foi uma decisão do senhor e por que e brotou, talvez, de qual discernimento estar sempre presente na missa do domingo presidindo a celebração? Isso foi porque, vou lhe contar exatamente, eu tinha celebrado já a missa da Globo lá com o dom Eugênio Sales, que eu fui visitador dos seminários do Leste 1. E lá, então, ele pediu-me para celebrar a missa. Celebrei depois em outras ocasiões. E quando para lá foi o dom Eusébio Scheid para o Rio de Janeiro, muito meu amigo, amicíssimo, mas parece-me que não houve um bom entendimento com a Globo. Qualquer coisa que houve, só sei que a pessoa da Globo encarregada, que a diretora, na época, ela foi lá na Diocese de Santa Mara e quis falar comigo. Explicou que gostaria que a missa do domingo fosse celebrada lá em Santa Mara, se era possível ou não, com o padre Marcelo. Eu digo, olha, vou falar com ele e vamos ver se é possível ou não. Só que naquela época o padre Marcelo era bombardeado por todos os lados. Então pediram-me que eu pudesse celebrar com ele, para evitar qualquer coisa que fosse, que tinha o respaldo de um bispo. Então, por isso, eu comecei a celebrar as missas e realmente, quer dizer, eu levei muitas, com menos observações, não vamos dizer observações agradáveis e não agradáveis. Mas como você sabe, se aquele frade me bateu na porta, para a porta no meu nariz e eu fiquei tranquilo. O senhor já estava treinado. E louvando a Deus, louvando a Deus, também as mesmas coisas. Diziam, diziam, olha, teologicamente, se me disserem que há uma heresia, isso sim. Mas eu sou professor de teologia dogmática, eu sou professor de teologia patrística. Alguma coisa estiver não correta, exatamente, eu devo corrigir. Mas agora, por causa disso, porque não gosta, por sentimentos outros, jamais. Então eu estava lá e apoiava. Dizia, enquanto não vejo algo que esteja errado. Por exemplo, algo que me disseram, lembro-me bem, veio um bispo de Roma, aliás, e disse-me, De Roma? De Roma. Então eu estava aqui, ficava ali, eu hospedei muitos bispos em minha casa, quando era bispo de Ocesano de Santa Mara. Muitos, e cardeais também, cardeais ficavam lá. Então eles iam às vezes para a televisão, falavam, pode acompanhar pela televisão, e se houver alguma coisa, diga-me para mim, me corrigiram. Eu sempre pedia. Ele disse, olha, uma coisa que não está certa. Logo após a consagração, o padre Marcelo tinha o costume de cantar. Isso não se pode cantar logo após a consagração. Silêncio. Eu falei, aí, obedecemos. A partir daquele momento, nunca mais houve, enquanto estava nas minhas possibilidades, e do padre Marcelo, nunca cantamos outra música que não fosse a resposta exata da celebração. Porque se colocava outra música. Tipo, Jesus está aqui. Exatamente. Cantava-se muito, não é, amor, após a consagração. E a partir daquele momento, cessou. Nós não. Nós não. Porque se não era permitido, se não era litúrgico, não era permitido, não era litúrgico. Litúrgico, sim. Então não vamos fazer. E assim a gente ia falar. O diálogo sempre existiu. Meu caríssimo, sabe o que significa diálogo? Diá é através. Logos, palavra. É o percurso que fazemos através da palavra, quando estamos conversando, para se chegar a um lugar que não pensávamos quando iniciamos a nossa fala. Isso é diálogo. Muito bom. Muito bom. É isso mesmo. Porque muitas vezes nós vamos dialogar já tendo algo pré-estabelecido. Isso. Não. Diálogo é o caminho. Diá. Caminho. Através. Não diálogo. Caminho é através da palavra, isso é da nossa fala, para se chegar aonde nós não pensávamos chegar. Então, significa que durante todo esse percurso, algumas coisas foi ajustando ali, foi vendo, percebendo mais do ponto de vista litúrgico. Do ponto de vista litúrgico. É dogmático não tinha, não tinha razão nenhuma. Sim, sim, claro. Eu estava lá e, como bispo, deve ser respaldo, esse apoio. Olha só, eu acompanhei algumas vezes tudo, sempre alguma missa e era perceptível uma proximidade muito forte do Padre Marcelo e com o senhor. Tipo, existia ali naquela celebração uma comunhão, uma proximidade, uma sintonia tão grande entre vocês dois. E era realmente assim, Dom? Realmente. Ele foi, eu morava com a minha irmã. Sim. Minha irmã, tenho duas irmãs. Essa minha irmã, que não se casou, ela ficou morando comigo. Sim. E um dia ela chegou para mim, estava lá em casa, disse, olha, tem dois, tem um rapaz aí que quer falar com o senhor sobre vocação, etc., quer ser padre. Falei, pois não, vamos conversar. Ela entrou, era o padre Marcelo, era o Marcelo. Ah, caramba! Aí veio e disse que queria ser padre, etc. Conversamos, falei, não, eu não vou, padre, meu caríssimo, eu não gosto de fazer discurso sobre o que é ser padre, o que não é ser padre. Você já tem bastante, ele já tinha um conhecimento muito grande sobre isso, com os salesianos. Ele tinha um conhecimento, tinha todo ano, acho que dois, três anos de conhecimento sobre o sacerdócio. Não, quanto à vida aqui da Diocese de Santo Amaro, eu faço o seguinte, domingo você vem aqui e vamos para as paróquias. Porque todo domingo eu celebrava a missa e ia quatro, cinco paróquias. E, por coincidência, outros dois jovens, Ivan e o Carlos, dois outros que também vieram falar na mesma hora. Eu falei, vocês três, vocês vão comigo nas paróquias. Que eu vou e vocês vão vendo a minha vida, vocês vão vendo as paróquias, vão conhecendo o povo, o trabalho que fazemos. E aí depois nós conversamos de modo concreto sobre essa realidade da Diocese. E eles ficaram entusiasmados com a Diocese de Santo Amaro. Gostaram, me acompanharam não só naquele sábado e domingo, outras vezes voltaram lá para me acompanhar e assim foi. Então fomos nos entrosando cada vez mais. E depois o próprio padre Marcelo, ele ficou na paróquia, que era vizinha onde eu morava. Então aí a convivência foi bem maior. Ali como seminarista, ele já apresentava uma vivência já carismática já naquela época? Não praticamente. Olha que coisa. Não praticamente. Isso foi pouco a pouco o que foi. Porque a família dele era da renovação carismática, sobretudo a mãe, a mãe dele era da renovação carismática. Então aí tinha esse viés, esse viés, vamos dizer. Mas não tinha, como jovem, etc., de maneira alguma. O senhor tem noção que a abertura, a acolhida, o apoio e a presença episcopal do senhor ao padre Marcelo, diretamente falando, ao carisma particular que tem nele, na vida dele, chegou a mudar gerações no Brasil e no mundo através de uma força carismática muito latente, muito forte? O senhor tem noção que só em ter acompanhado, só em ter acolhido, só em ter, só em estar perto ali como bispo. O senhor tem noção o quanto isso mudou a vida e a realidade de gerações e gerações no Brasil e no mundo pelo que fez ali naquela explosão carismática o padre Marcelo naquela época? Meu caríssimo, eu sempre disse o que vem de Deus, é Deus que age, nós não sabemos e nem ficamos imaginando e nem calculando e nem jamais levar isso para o nosso lado, para a nossa pessoa, nunca. Portanto, simplesmente louvávamos a Deus. E tínhamos, o que eu recebia não eram elogios, não, era o contrário na época. Na época era muita pota na cara. E, portanto, não tinha nunca alguma coisa para me gloriar, não. Pode ficar bem sossegado disso. Eu ia para a capela e dizia, louvado seja meu senhor por tudo o quanto acontece. Nossa, muita incompreensão naquela época? Não sei se incompreensão, mas uma visão diferente. Havia uma visão diferente de igreja. Então, muitas vezes, julgava isso um pouco incompatível com o que estava sendo realizado. Lembro-me, por exemplo, o padre Marcelo começou na paróquia que era vizinha à Cúria. Ela ficou pequena, mas no início mesmo ela começou no próprio salão da diocese, no auditório da diocese. E aquilo encheu o auditório, pode imaginar. E depois foi até a rua e tinha um monsenhor, o Monsenhor Antônio, que era calabrese, italiano, muito boa pessoa, excelente. E era o vigário geral. Então, ele chegou para mim um dia e disse, não, Fernando, onde você viu? A gente chega aqui e tem gente para cá, tem gente para lá, tem gente para lá. Falei, não dá mais. Falei, meu caríssimo, falei, padre, calma, cada coisa a seu tempo. Nós estamos já vivendo um outro local para aquele... É evidente que aqui é a Cúria. Foi provisório, é provisório. Mas, por enquanto, louve a Deus. Abra o seu coração para o que está acontecendo. Se o senhor não está gostando, olha, até isto pode ser algo bom para o senhor. E ele era muito boa pessoa. E ele era muito positivo. Ele disse, tá bom. Vamos ver, vamos ver daqui a um tempo. Depois de um tempo, nós arrumamos, vimos outro local. Ele foi para um galpão, que nós vimos de lá longe. Depois foi para outro, até que chegou-se ao que está atualmente. Lá ao santuário. Santuário. Nossa, mas que coisa linda, não é? Nós acompanhamos o momento da explosão, daquilo tudo. E depois o momento de um pouco de cansaço do padre Marcelo e daquela coisa toda. Mas o senhor estava sempre ali, não é? Quando ele estava firme e forte ali, mas chegou um momento que ele estava ali meio cansado. Se falava de um tempo meio que em depressão, um tempo meio cansado e tudo. Mas o Dom Fernando estava ali, sempre ali e tudo. Como que foi ali ser o pai de um padre que recebia muitas críticas, ao mesmo tempo produzia muitos frutos? E o senhor com o rosto diante do povo, diante da igreja, sustentando tudo isso, em tempos bons, em tempos que ele estava meio esgotado, cansado. Como que foi assim como pai sustentar, eu não digo idas e vindas, mas é o ser humano ali, o peso que estava ali nas costas e tudo. Como que foi ali ser como um pai, administrar tudo isso, além de uma diocese que se tinha, né? Mas estar ali como um pai presente nessas nuances, pode-se falar. Eu diria, o pai, você é pai? Sou pai, sou pai. O filho pode ser assim ou diferente, você sempre é o pai. Isso. Isso que é importante. Você ser pai em todas as situações do filho. Sim. E muitas vezes guardando o silêncio. Guardando o silêncio. Isso que é, que enriquece. Sou filho de italiano, portanto, às vezes também perde um pouco, um pouco estribeira, vamos dizer, diz alguma palavra dura. Mas, em geral, em geral, eu procuro ser uma pessoa do silêncio, isto é, estar em Deus. Ficar rezando, pedir e compreender que nem tudo corresponde ao que eu desejo, ao que eu penso. Mas que vamos descobrindo. É Deus quem conduz. É Ele. É Ele. Então, eu dizia, Deus está conduzindo. Porque o que está acontecendo com o padre, porque tudo isso que sucedeu uma coisa após outra, e víamos se multiplicando, ora, não pode ser simplesmente algo humano. Ultrapassa. Ultrapassa tudo. Mas nunca nos preocuparmos com isto. E tinha depois uma diocese que estava crescendo como nunca. Tinha padres que tínhamos, como eu falei, ordenei tantos e tantos padres, e aí, cada vez presente. Então, eu celebrava a missa às seis horas da manhã, no domingo, mas depois eu tinha três, quatro, cinco missas. Eu celebrava e corria por todos os lados. Ia procurando atender e a ver as situações diversas da própria diocese. Isso no sábado, no domingo, durante a semana. Deus me deu, graças a Deus, esta força interior para não esmorecer. Não esmorecer. Me deu saúde. Eu estou hoje com 84 anos, não é? Nossa, não parece. Portanto, estamos aqui ainda levando... Olha aí, amor, está vendo? Uma pergunta. Pelo quantos anos você vai ter, vai ter de suportá-lo até os 100 anos. Como que, diante de um bispo extremamente ativo, evangelizador, aguerrido, que nunca parou e que sempre desejou fazer a diocese crescer, pastorear o seu povo, como que se dá a experiência do emeritado, como se prepara para isso, como que se vê essa realidade de acordar no outro dia e dizer Ah, eu já não tenho aquela agenda tão recheada amanhã para poder fazer. E não posso tomar decisões. Isso, não posso tomar decisão. Decisão nenhuma. Não posso intervir, já não tenho aqueles compromissos todos. Como que foi tudo isso? Você sabe que tem um... Você conhece muito bem São João Batista. Ele foi o quê? Ele preparou a vinda do Senhor. O que você entende por ele ser humilde? Humildade não é ser mais, nem ser menos do que você é. Isso. É você ser você, você mesmo, em cada momento. Olha que coisa. Então, eu procuro colocar-me no meu devido lugar em cada momento. Colocar-me no meu devido lugar como emérito. Ou seja, não mais decisões com isto ou com aquilo, mas estar ali como se estivesse em um convento, vamos dizer assim. Lá tem um superior, guardião. E lá eu colocado, tranquilo e sereno, sabendo meu lugar é aqui, o guardião é lá. O que ele diz como o Papa. Quando ele falou, gostaria que fosse, a partir desse momento não me pergunte mais. Nomeie-me. Coloco no meu devido lugar. Simplesmente. Espero que esteja fazendo bem. Se não estiver, pergunte a Dom José. Já esteve aqui, rapaz. Eu não fiz essa pergunta. Quando ele vier na segunda vez, brincadeira. Mas, pronto, agora a gente já vai se preparar para os nossos encaminhamentos. Eu penso que essa conversa para nós realmente está sendo uma conversa muito preciosa, de ouvir tanta sabedoria, ouvir um pouco da história. E uma pergunta meio utópica, não é? É utópica, não preciso responder. É utópica. Que maravilha. Durante o tempo de bispo, titular e durante toda a caminhada, se tivéssemos uma oportunidade de uma análise de todo o trabalho e tudo, como que o senhor resumiria tudo aquilo que viveu à frente de uma diocese, que eu fiquei impressionado com os números, não é? De 34 para 113 paróquias, de 25 para 200 padres, não é? Como que o senhor resume e guarda no coração tudo isso? E, talvez, o que ainda ficou que o senhor desejou fazer, mas não deu tempo, mas que coloca nas orações para que nosso senhor possa ir encaminhando tudo. Você sabe que todos os dias, uma coisa que eu peço, que São Francisco dizia, ser interiormente sereno, é que eu peço. E, portanto, ser livre interiormente e interiormente sereno. Acho que isso que é importante. Portanto, livre significa não estar apegado a isto ou aquilo, desejar isto, ou ficar com caraminholas na cabeça. Podia ser isto, podia fazer aquilo, podia ser diferente, não. Nada disso, ser interiormente livre, ser interiormente aberto a Deus. Ou seja, essa realidade franciscana, sereno, serenidade, acho que é o importante, é essencial. É verdade que eu não sou muito, não. Pergunte para o meu anjo da guarda, que é o Gerardo, você vai ver. Ei, Gerardo. Não estou ganhando, não é, Gerardo? Não, 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 mas que maravilha, que bom. Porque gostaríamos, é o ideal. Agora, não somos isto. Por isso é que pedimos. Porque, se fôssemos, nem precisaria. E isso não é o tópico, não. Isso é uma realidade vigorosa da vida. Como franciscano... Filho, pega lá o livro que eu pedi para você pegar para entregar para o dono daquela caixa lá. Está em mim ou está aberta? A câmera. Está em mim? Está. Como franciscano, como foi a reação do senhor no tempo em que o conclave elegeu um papa franciscano? Se o nome de Bergoglio era já um nome ventilado entre os franciscanos, conhecido ou não, se, claro, uma surpresa, talvez, para quase todos, né? Porém, como que o senhor recebeu essa notícia e tem acompanhado todo o pontificado? Eu diria, faria um histórico, talvez, aí, para você compreender melhor. O papa João Paulo II, eu conheci muito. Quando eu digo franciscano, ele é jesuíta, mas com espiritualidade franciscana, né? Não, João Paulo II, um santo padre. Conheci, e bastante, né? Por anos e anos a fio. Primeira vez que cheguei à visita de Límina, ele me disse, que santo é este amargo? Amargo? Porque santo amaro, amaro em italiano é amargo. É amargo. Santo amaro. Ah, ele perguntou? Ele perguntou, por que um santo amargo? Ele falou em português. E eu, então, expliquei por que se chama amaro só em Portugal e em uma parte da Espanha e Brasil. Porque é São Mauro. O nome do santo é São Mauro. Só que os portugueses, para não confundir com mouro, 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 eles mudaram de mauro para amaro. Por isso, não existe esse santo amaro. É o São Mauro, discípulo de São Bento. Então, isso foi com o João Paulo II, ele brincava, conversava. Eu lá estive muitas vezes, almocei diversas vezes, celebrei missa na capela com ele, com o Papa, João Paulo II. E o Papa Ratzinger e o Papa Bento XVI, esse eu já conheci há muito tempo. Desde aqui do Brasil, com o Dom Eugênio Salles, que pediu-me para fazer, ele dava aqueles cursos de teologia para bispos. E o primeiro deles, ele pediu-me para fazer uma exposição sobre o apóstolo Pedro, São Pedro, na Patrística. E eu dei a aula inaugural, seria esta, e eu fui dá-la. E quem estava lá para dar as outras aulas todas, que ia dar o curso propriamente, não, seria quem? Era o cardeal Ratzinger. E ele estava sentado lá, tomando nota. E aí ficamos amigos. E aí, quando ele chegava para mim, ele não me chamava de monsenhor ou coisa, ele chegava e me pegava no braço, assim, na mão, muitas vezes. E dizia, patrólogo, como vai patrólogo? Olha que maravilhoso. Então, a grande amizade cresceu desde muito tempo. Em Roma, eu estive em diversas congregações romanas. A congregação para o clero, eu tive mais de 12 anos. Membro da congregação para o clero. Olha só. E lá, então, entre os membros, nos últimos anos, meus últimos anos lá, quem estava lá? O cardeal de Buenos Aires. Bergoglio. Bergoglio. E aí ficamos muito amigos. Estávamos lá na congregação para o clero. E aí ficamos. Então, quando eu encontrava com ele, nós não falávamos de teologia, disso. A gente brincava sobre alguma coisa que tinha acontecido nesta época. E a gente ria e se divertia. E os outros bispos, às vezes, quando saiam, diziam, que piada vocês se contaram. Não era nada de piada. Era simplesmente algo da vida. Então, e tudo isso daqui, para mim, foi uma surpresa, evidentemente. O nome Francisco. O nome Francisco. E Dom Cláudio, Dom Cláudio Rumes. Não, Dom Cláudio Rumes, que sujeita, não se esqueça dos pobres. E ele, então, se colocou Francisco. Mas a gente vê um homem simples, um homem de Deus. Agora tem suas ideias, tem seu modo de ver. Cada um de nós. E isso vai, como eu disse, na diversidade, chegamos cada vez mais a aprofundar esta vida de comunhão e de unidade. Muito bom. Para a gente terminar, o que almeja agora o Dom Fernando Antônio daqui para frente? O que é que o senhor deseja? Por onde que deseja caminhar com a vida? É porque tem bispo que fica em mérito e diz assim, ah, não, eu quero escrever muito. Eu quero, ah, não, eu quero aproveitar, fazer algumas viagens, rever alguns amigos. Não, eu quero ficar mais no meu canto, rezando. Como que está aí o coração do senhor agora? Eu digo simplesmente uma coisa muito singela. E realizando aquilo que vai se apresentando cada dia. Nada mais, nada mais. Lá estou eu morando aonde? Sabe onde que eu moro, não é? Moro no convento? Não. Não? Você não quer ir tomar um cafezinho lá um dia? Vamos marcar, vamos sim. É lá no santuário. Mãe de Deus, eu sou santuário. Ah, é? Eu só moro lá. Pois é, quando eu fiquei em mérito, tinha a possibilidade de ir para uma casa. Eu fui ver a casa, o padre, o ecônomo, etc. E me disseram, nossa, eu olhei aquilo, eram quase um milhão, dois milhões, uma casa. Eu, um frade menor, morar numa casa assim não dá. Eu falei, mas lá no santuário, o Rui Otaque, que foi o construtor, no fim de um corredor, ele fez dois pequenos apartamentos. Para quem fosse celebrar missa, pudesse descansar de um dia para outro. Falei, olha, padre Marcelo, de vez de ficar procurando casa, eu vou morar lá no santuário, se me acolherem. E eu fiquei morando num desses... Tem o escritório, o quarto e o banheiro. Pronto. E lá moro eu. Estou muito feliz morando lá, porque levanto quatro e meia, cinco horas. Daí a pouco eu posso caminhar para aqueles corredores enormes. Maravilha. Eu ando quatro quilômetros e meio por dia nos corredores lá do santuário, rezo o meu terço, medito. E lá, lá estou. Olha só, que maravilha. Está lá. Bom dia, vamos lá. Eu fui, eu estive na Feira Vocacional. Feira Vocacional lá embaixo. É, é isso mesmo. Lá no salão, lá na auditória. Lá no salão, na Feira Vocacional. Depois é ali, depois é ali que eu moro. Ah, que maravilha. Vamos um dia marcar um café? Não é? Vamos sim. Mas eu quero presentear e deixar aqui com o senhor esse livro, né? Que marca os 75 anos do Centro Universitário Católico Italo-Brasileiro. Ah, tia. Ah, sim, sim. Que conta toda a história da chegada do professor Pasquale. Católico Italo-Brasileiro. Isso, que conta toda a história. Você que ainda não conhece o Centro Universitário Católico Italo-Brasileiro, fique à vontade, acesse o site. E como você, como nós dizíamos, juntamente com o Marcos, a minha mãe nasceu pertinho da terra dele, né? Pertinho da terra dele. Minha mãe nasceu na Basilicata e ele lá na Calábria, né? Isso. Isso. E a Movitini. Isso mesmo. Somos vizinhos. Isso. E daí você olha, são 50 cursos de graduação, mais de 80 cursos de pós-graduação e uma universidade que, além de ter excelência, quando se fala do ponto de vista acadêmico, vai também sempre preservar os valores cristãos, os valores católicos. Então, fique à vontade para conhecer e matricular-se aqui no Centro Universitário Católico Italo-Brasileiro, tá? Fique à vontade. No site aí tem todas as opções. E aí é um livro que conta toda a história e que marca todos os 75 anos. Olha só que maravilha, hein? Do Centro Universitário Católico Italo-Brasileiro. Fica em mérito. 75 anos. Coincide, coincide. Coincide. Essa política do emeritato é uma coisa impressionante. 75 anos para a vida de um bispo, né? Mas eu fiquei ligado... Chegou aqui com 50, então. Eu cheguei aqui com 49 anos. 49 anos. Fui 5 anos em Teófilo Ottoni, que com 44 anos fiquei bispo. No isso. 5 anos em Teófilo Ottoni e depois vim para cá. E aqui fiquei 26 anos. Pois é. É a beleza do... Mas a congregação romana, lá em Roma, eu fiquei até os 80 anos. Ah, foi? É. Aí, quando eu completei 80 anos, eles mandaram uma carta, então, agradecendo. Interessante isso. Olha só. Mas precisava ir todos os anos? Quando havia... Quando havia... Não. Eu ia com vocações. Eu ia daqui. Eu nunca morei, não fiquei numa congregação lá. Sim, sim. Eu pertencia a uma congregação. Sim, fazia os trabalhos. Fazia os trabalhos. Então, eu ia para lá nas reuniões das assembleias, das reuniões, dos encontros, e assim por diante. Aí, eu recebia a convocação. Só por ter morado em vários lugares, só por curiosidade, quais idiomas que o senhor consegue, assim, dominar bem? Português, mal-ne-mal. Eu vivi na França, vivi na Itália, minha província de hoje, de alemã. Então, a gente fala alguma coisa, arranha alguma coisa por aí espanhol, para não perder o ritmo. Porque, quando nessas reuniões onde estavam presentes os espanhóis, eles falavam bastante. Ah, falavam bastante espanhol. Menos o Bergoli. É interessante, nos nossos encontros, etc., ele era... Por isso, nos entendíamos muito bem no momento do recreio. Porque aí, nós dois nos encontramos para conversar. Olha só. Ele não falava espanhol, lá entre os... Não, ele fala espanhol. Mas, estou dizendo... Porque os outros, para expor um assunto, eles expõem um assunto que podia ser cinco minutos, eles expõem meia hora. Você pode ver o meu sermão, ele não é curto? Ah, entendi. Nós somos breves. Ah, os espanhóis falavam muito. Eram prolixos nas suas... Prolixos, prolixos no falar. Nas colocações. E ele não era. E eu nunca fui. Então, nós nos entendíamos muito bem. Ah, tá. Os espanhóis gostavam muito de falar, né? É. Mas que coisa. Mas isso é muito interessante, né? Toda a história, né? Imagina. Uma proximidade que houve com São João Paulo II, com Bento XVI. Já com Bento XVI, uma proximidade ali antecipada ao pontificado. E também com o Papa Francisco. Mas que coisa, não é? É. Mas olha, tá aqui. 84 anos. E tá aí firme e forte, Dom Fernando. Olha só que coisa, hein? Cuida bem da saúde, senhor? Não, se não cuidasse, não estaria aqui. Olha a bola. Que maravilha. Que pergunta. Caminha quatro quilômetros por dia. Olha que maravilha. Que bom. Bom, eu quero muito agradecer a generosidade do senhor ter vindo até aqui. pra essa conversa tão agradável. De coração, agradecer ao Gerardo também. Pela bondade de ter feito aí essa ponte pra gente conversar com o Dom Fernando Antônio. E fiquei muito feliz. E eu agradeço também a você. Agradeço a sua esposa. que Deus abençoe de muita força, sobretudo muita paciência. Deus abençoe vocês. Vamos terminar com uma bênção final. Vamos pedir. Vamos dar a bênção de São Francisco. Ah, é verdade. A bênção de São Francisco de Assis. Vamos lá. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem. E bem. Olha, tô na escola, hein? Tá tudo certo. A você que esteve conosco, agradeço muito a sua participação aqui no nosso Santo Flow de hoje. Lembrando que agora terminando... Assim, você pegou pela metade no YouTube e já tá disponível toda a nossa conversa. Mas a partir de amanhã, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, os cortes no Instagram, no Kawaii, no TikTok. Você encontra um pouco aqui da nossa conversa tão especial do nosso Santo Flow de hoje. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.